Jesus, Deus maravilhoso Grande e majestuoso, eu me rendo a Ti Tua graça, nada se compara Amor sem palavras, vida Teu por mim Não há, não há outro Deus igual a Ti Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Senhor incomparável Não há outro igual a Ti Pra sempre entronizado Pra sempre louvado Jesus, Senhor amado Não há outro igual a Ti Igual a Ti Não há, não há outro Deus igual a Ti Não há, não há outro Deus igual a Ti Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Senhor incomparável Não há, não há outro igual a Ti Pra sempre adorado Jesus, Senhor amado Não há outro igual a Ti Pra sempre exaltado Pra sempre adorado Senhor incomparável Senhor incomparável Senhor incomparável Jesus, Senhor amado Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Amém Senhor amado Senhor amado Senhor amado Senhor amado Aleluia Legenda Adriana Zanotto